Bom, estou aqui a caminho até a vila, estou aqui no bairro, como vocês estão a ver, a iluminação é contável, isso quer dizer que as pessoas que têm e que possuem a eletricidade que há em Moçambique é um número muito menor. E este bairro, como vocês estão a ver, é um dos bairros que os portugueses ficaram um tempo que eles haviam colonizado o Moçambique. Então, há uma surpresa neste vídeo perante a Estatua da Escuridão. Estou a ir até a vila para poder receber o irmão do José Lino, chamado Milênio. É por tanta alegria que eu faço isso e dizer que é algo muito bom para mim receber um amigo nos momentos em que ele se encontra. Então, estou a caminho até a vila, está toda a escuridão, é por isso mesmo. Então, vamos e acompanhem o vídeo. E aqui, onde vocês conseguem observar, é uma estação de trem. Eles colocaram essas luzes agora. Anteriormente, não tinha luzes aqui, era só escuridão que tinha aqui. E ajudou bastante essas luzes perante a estação. E lá, onde tem aquelas luzes, é um pouco cor laranja, é na estrada N6, a principal. Então, eu estou a caminho, como vocês estão a ver, tem essa linha feira. Para lá, onde tem aquelas luzes e onde eu estou a apontar. Eu vou para lá. Lá é o terminal, onde a gente vai poder receber o nosso amigo Milênio. Lino, Lino, eu estou muito feliz, meus queridos amigos. É uma felicidade bem enorme. Nem estou a pensar que horas são essas para eu ir até a vila. Mas, bom, quando temos como ajudar o nosso próximo, devemos ajudá-lo. Isso é muito bom, porque o amanhã não sabemos como é. Então, vamos ajudar o nosso amigo Milênio. Bom, já ter chegado aqui, já estamos na meta final, para a gente sair da estação, irmos na estrada principal, onde tem os táxis, né? Para a gente ver se o Milênio já chegou ou não. Então, esta é a realidade, como é a minha cidade, na visão noturna é lá mesmo. Então, aí onde vocês estão a ver, tem uma empresa, né? Aquela empresa aí que vocês estão a ver lá em frente, faz parceria com essa empresa de linha fera. Então, por isso, se construiu quase no mesmo setor. Então, acompanha. É, família, essa é a visão noturna aí da minha cidade. Então, é, estou muito feliz. Mas, alguns podem dizer, como assim, não dava a conseguir aí, ver aí, mano, Diego. Mas, bom, é porque tinha escuridão. Eu estava aqui até há mais de um pouco, assim, vocês conseguem me observar. Já estou aqui a saltar, a linha fera, já estou a deixar lá atrás. E já estou a entrar aqui na estrada principal, né? Como vocês estão a ver. Então, já estou aqui, já subi. E já estou quase ao encontro do nosso amigo aí, Milênio. Né? Estou na estrada aqui. É, eles me deram uma direção. Então, estou naquele banco aí. Vamos lá ver se eu encontro eles. Aqui é onde ficam esses carros, né? Tem muitos carros aqui. Tem muitos. Como vocês estão a ver, isso tudo é uma paragem. De estacionamento de carro. Ele me disse que está aqui. Vamos tentar ver desse lado. Eu confundi eles. Eu pensava que estava aí naquele outro banco, mas, bom, acho que são esses que estão lá em frente. Então, vamos lá ver mesmo. São eles ou não. Não sei se são eles aí em frente. Mas, bom, vamos ver. Uau! Grande homem! É! É! Está aqui, se encontramos, graças a Deus, com o nosso irmão Milênio Líneo. Então, vamos mandar um salvo aí, apesar de que a qualidade não é favorável. Bom, meus amigos, eu estou muito feliz em ver esse grande homem aqui. Porque sempre a gente que conversou com o seu lado, eu estou muito feliz em ver pessoalmente. Ok. Algo muito interessante. Eu creio que amanhã a gente vai fazer algo muito bacana aqui no canal. Obrigado. Então, é isso aí, meus amigos. Estão ligados. Aí, também tem algo a dizer? É, aqui sou o Anel Gatudo, na sua palma. Ok. Estou muito feliz por estar nesta... Nesta vila, é uma vila, bem-vindo. Nesta vila que eu sou aqui. É pela primeira vez que eu estou aqui. Ok. Muito obrigado. É, bom pessoal, então, vamos aí caminhar para casa, vir e levar ele já tem a minha casa. Vamos. É, bom pessoal, depois daquela caminhada da vila, chegamos aqui em casa. Estou aqui com o amigo do Milênio e o próprio Milênio está aí. É isso aí, meus amigos. Já estamos aqui em casa do grande amigo. Eles já estão aqui na minha casa. Estou muito feliz por receber eles, porque isso é algo muito bom, porque amanhã não sabemos como será. Então, serei eu também saindo daqui para a cidade deles e a mesma hospedagem que eu estou fazendo aqui, eu quero garantir que eles também fariam para mim. Mas não tem algumas palavras a deixar aí? Bom, a gente, a primeira coisa, agradecemos bastante, né? Por quê? Agradecemos bastante por essa hospedagem maravilhosa. Por quê? Eu quero que são poucas pessoas que têm esse tipo de coração, né? De hospedar as pessoas muito mais, tipo, entregar o que para vir aqui na minha casa. Por outras pessoas que têm esse tipo de coração. Então, a gente agradece bastante, né? A gente fez essa hospedagem maravilhosa. Eu creio que será muito bacana. Embora que vamos ir amanhã em casa, mas... Não, será uma coisa muito boa. Sim, verdade. Muito obrigado, meu coração, que sempre deve de abençoar com esse coração maravilhoso que você tem, né? De sempre receber os hóspedes. É isso aí, meu grande amigo. Muito obrigado, coração. É, eu que agradeço. E, pessoal, é só uma coisa simples, mas para mim é algo muito grande e eu agradeço do coração a todos vocês que ajudaram ele, ajudaram ele pela caminhada de lá até cá. É algo de agradecer a Deus porque não se sabe o que tem no caminho. Então, isso também é uma coisa muito valiosa para a gente agradecer e dizer que estou muito feliz. Até o próximo vídeo.